Ontem, por volta das 15 horas e 30 minutos, a polícia militar em deslocamento pela PR-281 avistou no acesso ao município de São João uma montana, que ao notar a viatura da polícia realizou manobra na tentativa de evasão, porém foi abordado. O condutor de 38 anos foi submetido à busca pessoal e com ele foram localizados R$ 5.100 em espécie. O veículo apresentava características de estar sendo usado como batedor de carga de contrabando. No carro, foi localizado um radiotransceptor em pleno funcionamento sob o forro do banco do motorista. Diante das evidências, o abordado foi qualificado por crime contra telecomunicações. O veículo apreendido foi encaminhado ao órgão competente.